Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, meus amigues, a mais um bate-papo aqui pra desmascarar uma grande mentira que está sendo vendida na internet. Eu vou vender esse indicador aqui pra vocês que vocês estão vendo aqui por 500 dólares. Você topa, não? E aí, será que dá pra comprar, não? Porra, meu, mas peraí. Se você comprar aqui e vender aqui, deu lucro. Comprou aqui, vendeu aqui, deu lucro. Comprou aqui, vendeu aqui, deu lucro. Pô, cara, é infalível o negócio, a Bitcoin aqui, gráfico de uma hora, não erra. O bagulho não erra. O bagulho é espetacular, sensacional, não erra. Você topa, não? Topa pagar 500 dólares? Então eu já vou te dizer pra você que esse indicador está à venda aí por 500 dólares no mercado. E assim, tem tanta gente, meu, sem caráter, que é o seguinte, parece que a sardinha está pulando ali na praia, quase morrendo, né? E aí, sofrendo, vem o urubu comendo o corpo da sardinha, né? Vendendo o negócio aqui a 500 dólares. E já tem outro urubu que está comendo a cabeça do primeiro porque comprou a 500 e já está vendendo a 90. Né? Esse aqui chama Alpha, não sei das quantas. O outro é não sei o que lá, V10. E eu vou mostrar pra vocês hoje que tudo isso está de graça no Trading View e que isso aqui não funciona. Que isso aqui é uma grande mentira. Então, ó, antes de mais nada, se você está chegando agora no canal, veja aqui o vídeo do contrato, que é muito sério o contrato. Não é uma brincadeira. É pra você mostrar um pouco do porquê que eu estou fazendo o canal, das minhas limitações, até onde eu quero chegar com ele. E você precisa concordar com o que eu falo, porque senão você corre o risco de ver esse conteúdo aqui e não achar legal, mas você não conhece nem a prerrogativa do canal, tá? Então eu peço, por favor, reserva um tempinho, vai lá e vê. E concorde com tudo que eu falo. Porque se você não concordar com tudo que eu falo, não faz sentido você se inscrever no canal e acompanhar. Porque se você não aprovou a premissa, você não vai aprovar o conteúdo, tá? Agora você, cara, que viu o vídeo lá do contrato, achou top e é isso mesmo que você quer encarar, estamos juntos na mesma pegada, pô, então inscreva-se aí no canal, ative as notificações. E se você não viu ou não quer ver o vídeo do contrato e mesmo assim quer seguir, só manera nos comentários aí, porque às vezes você vai comentar um negócio que não tem nada a ver mesmo, né? Bom, outra coisa, gente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Esse vídeo precisa chegar a todo mundo que está com vontade ou a todo mundo que comprou esse indicador para a partir daí, quem comprou, tá? Quem comprou de verdade, tomar uma posição legal em cima disso, sabe? E eu já tenho uma... Se eu quiser hoje, eu já tenho material suficiente para abrir um boletim de ocorrência em cima desses caras. E antes de fazer esse vídeo, eu conversei com a minha advogada e ela já está com todo o material e eu tenho o aval dela para fazer esse vídeo da maneira que eu vou fazer, tá ok? Beleza? Então eu vou puxar aqui do lado, porque aqui é o que deu origem a tudo, tá? Então tem um canal aí que está divulgando, alfa, não sei das quantas, alfa, macho, né? Como é que é? Macho, alfa, é o alfa alguma coisa aí, tá? E está divulgando que nem um louco, tá? E aí para ter certeza, o que eu fiz? Eu peguei esse trecho do vídeo, tá? Eu vi aqui no cabeçalho, aqui está bem ruim, porque o cara filmou só em 360... Ixi, 360p, né? E, nossa, eu esqueci agora a unidade de medida, deu branco. Então está bem ruim, tá? Mas deu para ver aqui que ele estava filmando no período da manhã do dia 29 do 12, por isso que eu estou aqui, na manhã do dia 29 do 12, e ele estava operando aqui no Binance Bitcoin USDT uma hora, tá? Então você pode ver que você tem aqui, compra, 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 compra. Não sei se dá para enxergar, mas tem uma venda aqui em cima, tá vendo? Tem uma escorregadinha aqui para o lado de venda. Aí lá em cima vem uma linha grande que tem uma venda lá em cima, olha a venda aqui. E aí depois você tem uma compra aqui e depois você tem a linha voltando para uma outra venda. Tá certo? Alguma coisa assim. É mais ou menos... Ah não, é aqui, tá vendo? Aqui, e aí tem o negócio esticando bastante lá para cima, puxando uma venda. Então tem uma venda aqui que está visível, uma compra aqui, uma venda lá em cima, uma compra aqui, uma venda aqui, uma compra aqui e uma que está fora da tela. Então está fora da tela aqui, compra, venda, compra. Essa venda aqui, ó, é essa daqui que está fora da tela, tá? Aí tem o compra aqui embaixo, esse venda aqui é esse aqui, aí tem o compra aqui e essa venda aqui ainda não apareceu, mas eu puxei até aqui o mais próximo que deu, no meu já apareceu também. Legal, gente? Então é o mesmo indicador e aqui eu vou falar, olha, é o indicador Nubshark, Spivou e Scalp, tá? Gente, esse indicador aqui está gratuito, tá? Eu já vou mostrar para vocês, só que antes eu quero mostrar toda a configuração aqui do que o cara chama de inteligência artificial. Trade in View não tem ferramenta para inteligência artificial. Trade in View só faz trade algorítmico, tá? Sabe quando você estava lá na escola, na quinta série, você falava que a F de X é igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado? Então é isso, você pega uma função, joga dentro do Trade in View e ele te dá o retorno. O cara fala que isso aqui é inteligência artificial dele e não tem, não existe isso no Trade in View, gente, é mentira. É mentira, é 171 aqui, brother, entendeu? É feio falar isso, é crime contar mentira e comercializar uma mentira, gente. Se eu pego areia e boto dentro do saco de pó de café e falo para você comprar que vai dar um café bom, cara, minha empresa é fechada, autuada, presa, tá ok? Você quer encontrar esse indicador gratuito aqui? Então calma, pera aí, eu vou começar. Eu vou te mostrar onde está tudo gratuito, tá? Principalmente esse que é o primeiro aqui. Então eu vou colocar essas médias aqui, igual ele colocou. Eu olhei ali, fiz algumas experiências e matei a pau, tá? São três médias e eu vou usar o 10 in 1, é um indicador gratuito aqui do Trade in View, ó. 10 in 1 Different Moving Averages, tá? Para não ocupar muito espaço, já que eu vou ter que colocar três, tá? Beleza ou não? Cara, fica até o final que você vai ficar de queixo caído, tá? De queixo caído. Então você vem aqui, ó, nas configurações desse indicador, eu vou que ele mede a 1, mede a 2 e mede a 3. Ema, ele usa três emas lá, tá? Ele usa três emas. E a primeira ema é uma 9, depois tem uma 21 e depois vem uma 50, tá? Todas elas aqui no Close, vamos lá. Fechamento do preço, Close. Close. E aqui também no Close, legal? E aqui no Style, gente, vamos deixar lá das corzinhas que estão lá, ó. Média 1 que é de 9, tá amarelinha, tá um pouco mais grossinha ali para ver, beleza? A 2 que é a branquinha aqui é a 21. Então, branquinha aqui, ó, um pouco mais grossinha. E a 3 que é a roxinha ali, o azul ali, o que é ali? Será que é isso ou será que é isso aqui, hein? Eu acho que é isso aqui, ó. Beleza? E eu acho que a gente chegou aí na configuração mais gordinha um pouquinho, né? Mais gordinha aqui. Ah, já tá gordinha? Deixa eu dar um OK aqui, ó. E aí nós temos a configuração, né? As três médias descendo. Tá vendo aqui, ó? Tem um pico dela aqui, ó. Tem um piquinho aqui, tem um piquinho aqui. Beleza? Quer ver? Deixa eu pegar isso aqui, ó. E eu vou pegar... Visual Order Send to Back. Enviar para trás. Ah, mas mesmo assim não vai dar, né? Aqui, ó. Dá para ver os biquinhos das emas ali, ó. Bem nesse candle ali. Verde, tá vendo? Tá vendo os biquinhos dela ali? Ah, quase que dá, ó. Dá, não dá, dá, não dá, dá, não dá. Ah, vai, vai, filho. Faz aí para o pai, para todo mundo poder ver. Bom, mas você plota aí, você vai ver que vai dar igualzinho. Eita, e de envio me pregando peça, mas não tem problema. Aí o que acontece? Ele tem aqui embaixo um RSI, tá? Ó, tá vendo o RSI aqui, ó? Tá? Isso aí é o RSI, só que não é o RSI 14, tá? Não é o RSI 14 aqui. Você vai ver o seguinte. Se eu coloco o RSI 14, ele dá um puta salto aqui em relação à média. Você pode ver que ele está mais flat aqui. Esse aqui é um RSI 26. Beleza? Então, vamos pegar aqui o RSI 26, que ele vai criar esse patamarzinho que está lá, ó. Ao invés de dar essa puxada aqui para cima, ó. Ao invés de dar essa puxada, aqui eu tenho que dar uma esticada para ficar igual o dele lá, né, ó. Tá? Ao invés de fazer meio que essa cunhazinha... Ai, caramba, para cá, filho. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Você está vendo, ó. Ó, tem esse biquinho aqui, o biquinho está aqui. Depois ele vai aqui para... Ah, ele está sem a média, ó. Está sem a média, por isso que dá para enxergar melhor, ó. Vamos tirar aqui a média também. Belezinha. Ó lá, agora dá para ver melhor, né, ó. Está vendo o biquinho em cima, o biquinho embaixo. Está vendo a barrigadinha aqui, ó, a barrigadinha aqui, ó. Está vendo um finco para baixo, subida e patamar. Finco para baixo, subida e patamar. Beleza? Então, é a segunda peça da dita, né, inteligência artificial. E depois eu fui ver que esse vídeo dá para ver, mas nesse print não dá para ver, que ele também usa uma inteligência artificial para construir suportes e resistências do bode... Sei lá que porcaria que ele invente. Sabe o que ele usa? Ele usa, gente, o indicador consagrado do TradingView, chamado SR Channels, que é o canal de suporte e resistência. Que é esse aqui, ó. Support Resistance Channels do Luna e Sam, ó. 12 mil pessoas usam esse indicador, tá? E aí, ó, você está vendo que ele... Eu acho que ele nem vai... Aí, ó, nem dá para ver direito aqui, ó. Eu acho que talvez até dá para ver uma sombrinha lá atrás, entendeu? Mas está aqui, ó. Está aqui montada a inteligência artificial do cara, beleza? Bom, indicador de média, gente. Eu tenho ressalva com média, mas se você usar aí sabiamente, você vai fazer bons trades aí nas médias e blá, 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 né? Esse indicador de suporte e resistência, ele é muito bom. Eu não uso, tá ok? Eu não uso porque eu não me adaptei, não é o meu estilo pessoal de traçar suporte e resistência. Eu até digo para você que se você está começando e ainda está aprendendo a traçar suporte e resistência, não use esse indicador porque ele vai influenciar no teu aprendizado. Depois que você aprendizou e fixou, você coloca ele na tela para comparar com o que você fez, beleza? Mas se você quiser usar também, é um problema seu. E o RSI está aí, eu também não sou muito fã de RSI, usa quem quer, tá? Mas fato é, acabamos de montar esse setup milagroso, tá ok? E esse cara aí, o outro V10 também, são duas grandes farsas, tá? O problema é o seguinte, ó, vou mostrar aqui para você. Deixa eu apagar isso aqui, que agora eu vou começar a andar com preço, tá? Olha o venda ali onde é que está. Opa! Olha lá para onde ele foi. Você viu ou não? Olha o que vai acontecer. Olha lá o venda, não está aparecendo nada. Não está, ó, ficou lá o venda. Agora, você viu aonde bateu o compra? Presta atenção nisso, gente. Ó, vou voltar aqui, ó. Ó, até aqui, até essa vela, até essa vela aqui, ó, das 18 horas. Vamos lá. Mais uma. Agora, eu estou na vela das 20 horas. Agora, eu estou na vela das 22 horas, ou 21 horas aqui, ó. 20 horas, perdão, agora. Pulei das 19. Agora, eu estou na vela das 21 horas. Foi que surgiu o indicador de compra aqui, gente. Tá? Agora, vamos lá. Pá, 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 pá. Opa! Opa! Como assim o negócio estava aqui, veio para cá e depois veio para cá? Ah, não acredito. Como assim o negócio está se movimentando desse jeito, gente? Olha que triste, ó. De novo para você. Olha o efeito especial lá, ó. Paran, taran, tan, 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 tan. É o mágico do circo, né, gente? É o indicador mágico do circo. Você acha que o cara fez mágica e ele só está te enganando lá no circo. Lá a gente bate palma, que a gente perde dinheiro, ó. Mais um. Vamos ver se faz mais uma mágica, ó. Paran, mais uma vez. E se você continuar brincando, gente, olha só a inteligência artificial fazendo dezenas, centenas de pessoas de... Literalmente, gente, eu não queria falar isso, mas está fazendo os outros de otário, né, gente? Tá? Isso aqui é ilegal. Isso aqui não pode, tá? Olha lá, olha lá. Agora vamos ver se vai. Ó, ó, essa compra aí deu bom. Agora deu uma venda aqui, ó. Deu uma venda. Vamos lá, vamos lá. Será que essa venda vai continuar aí? Opa! A venda tem que ser aqui, não pode ser mais aqui, ó. Te enganei. Te enganei, beleza? E aí, gente, o negócio vai, tá? O mais curioso é o seguinte. Em gráficos... Ó lá, não aconteceu nada. Em gráficos com pouca oscilação, ou então com movimentos lateralizados muito fortes e claros de topo e fundo, tá? O que acontece? Eu consigo, nesse indicador, tá? Fazer um vídeo aonde isso fica extremamente preciso. Extremamente preciso de um jeito que você não acredita. Porque o cara do V10, ele está usando uns gráficos aí de Forex, que o preço está fazendo assim bonitinho, sabe? O preço está circulando assim, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então, realmente, quando bate venda, aqui funciona. Quando bate fundo, aqui funciona. Então, ele pega um trecho de gráfico de Forex, eu não lembro nem se é... Se é Audi ou SD, se é JPI, Audi. Eu não sei o que que é, mas fica lindo o vídeo dele porque não acontece esse efeito, tá ok? E como você queria saber, agora você quer saber de onde que eu tirei esse trem aqui. Porque esse meu indicador, ele é um indicador meu, está aqui no meu cloud, não está divulgado no TradingView. Porque se eu divulgasse ele, eu estaria desrespeitando a pessoa que criou esse código. Não fui eu que criei esse código. Eu vou mostrar agora para você quem criou esse código aqui, tá? Mas antes, gente, eu queria te falar uma coisa seguinte. Por exemplo, quando eu venho para você e pego um negócio aqui como esse, tá? Eu não sei se você conhece os indicadores Noob Sharks, cadê? Não, não está como o Frama, está como o Fractal. Cadê aqui, ó? Fractal. Cadê? Cadê? Fractal Adaptative Moving Average 2.0. Esse foi o indicador que eu escrevi, tá? Esse foi o indicador que eu escrevi, beleza? E se você ver esse indicador, ele também tem sinais bons e ele também tem sinais ruins, tá? Ele tem um acerto aí na casa de 85% Overtime, tá? Então, se você pegar aqui, ó, deu o sinal aqui, ó, veio um short bonito. Deu um sinal de long aqui, ó. Esse long, gente, ele deu aqui, ó, ele não chegou a dar o alvo, tá? Ele quase buscou o stop aqui, não chegou a dar o alvo. Aí, depois, deu um sinal de short aqui, ó, veio um short lindo. Deu um sinal de long aqui, ó, com o stop aqui embaixo, o sinal foi bater só aqui, beleza? Aí, agora, deu um sinal de short aqui, ó, e não está batendo o alvo ainda. Então, por trás disso, gente, tem linguagem de programação, tem adaptação, tem um monte de coisa aqui, tá? Tem um monte de coisa que eu escrevo, reescrevo. E eu vou falar uma coisa, vocês sabem, eu vendo isso aí porque 70 reais, 60 reais, é um negócio assim que está lá, que é só para pagar as minhas horas, tá? Isso você pode vender. Se você criou algo, se você reescreveu, tá certo? Se você fez alguma coisa bacana, porra, aí você pode vender, gente. Pera aí, que eu estava até vendo errado. Eu acho que eu estava vendo errado o Frama, pera aí, eu estava confundindo com as médias. Pera aí, deixa eu voltar. Deixa eu voltar que eu estava vendo o sinal de média. Bem que eu falei estranho, eu falei, nossa, está esquisito isso aqui. Isso aí não é o meu Frama. Pera aí, que agora eu vou conseguir ver o meu Frama. Ah, agora, aqui, esconde você. Esconde você. Agora sim eu quero o meu Frama, quer ver? Eu vi que estava feio, o meu Frama não estava dando tanto sinal ruim assim, ó. Então, a gente tem um sinal aqui. Esse sinal, por exemplo, de short, deu entrada aqui, ó. Está vendo? Deu um sinalzinho de short sem vergonha, deu um para um aqui, tá ok? Depois ele deu uma tocada aqui, daria até para imaginar um sinal, ele veio. Aí, depois aqui, ele deu um sinal de short aqui, ó. Esse sinal, ele deu stop, tá? Esse sinal aqui não foi um bom sinal. Porém, esse sinal de long, ele bateu o alvo. Esse sinal de short, ele bateu o alvo. Esse sinal de long, ele bateu o alvo. Está certo? Mas a entrada do long não foi aqui, ó. A entrada do long foi aqui, gente. Foi na cabeça desse candle aqui, ó. Tá? Com o stop aqui embaixo. E foi bater um para um lá em cima. Então, você pegou 50% do movimento. Por quê? O indicador que eu faço, gente, eu quero pegar tendência. Eu não quero pegar nunca topo e fundo. Beleza? Sacou? É aqui mesmo, ó. O indicador veio, ele descolou nessa vela aqui. Veio bater alvo aqui, ó. Porque o stop estava aqui embaixo. Então, é um indicador que cada 10 operações, você vai ter um ou dois stops, tá? Agora, que raio de indicador é esse aqui, ó. Não dá stop, alvo, não dá stop, alvo, não dá stop, alvo, não dá stop. Então, você quer conhecer um pouco mais a respeito dos indicadores no Bixar, gente? Porra, vai dar uma olhada aqui na descrição do vídeo. Tem um vídeo de cada um deles, tá ok? Assiste o vídeo, porque é um negócio muito sério, gente. Não é isso, tá? E aí, voltamos aqui à vata cacafria. Deixa eu mostrar aqui a inteligência artificial de mentira do vendedor de ilusões. E eu vou pegar aqui, ó. Quem que foi o cara que escreveu isso aqui? É aqui, ó. Você procura por indicador em português, tá? E aqui, ó. Indicador. Cadê? Indicador. Scalping. Rafael Bittencourt. Foi esse cara que escreveu esse indicador. Tá certo? Beleza? E aí, eu vou plotar ele aqui e vou esconder todos os outros, ó. Vou esconder o SR, vou esconder o 10-in-1 e vou esconder o meu. O indicador do Rafael vem assim, gente. Por sinal, Rafael, excelente indicador você fez, ó. Tá? Então, você escolhe aqui o que você quer mostrar, ó. 9,25,50. Cara, eu tenho quase certeza que esse Alpha não sei das quantas, esse outro V10 aí, pegaram esse indicador do Rafael Bittencourt e mudaram aqui, fizeram um copy-cola desse negócio aqui, gente, tá? Porque, ó, 9,25,50, lá é 9,21,50, tá? E aqui, ó, se você exibir, ó, 9,25,50. Beleza? Deixa eu ver se vai aparecer lá. Olha elas lá, ó. Olha elas lá. O cara só mudou 25 para 21 e mudou a cor. Beleza? E aqui embaixo, ó, ele tem aqui topos e fundos, exibir sinais. E aqui, ó, ambos. E olha o que vai aparecer na tela. Pelo amor de Deus. Só que o dele tá short e long, e quando eu escrevi o meu aqui, ó, eu escrevi compra e venda pra ficar bonitinho igual do cara que tá vendendo ilusões, ó. O meu tá compra e venda, o dele tá short e long. O meu tá compra e venda, o dele tá short e long. Beleza? Pessoal, mais uma vez, não existe indicador perfeito, não existe setup perfeito, não existe robô perfeito, não existe nada perfeito. E se existe, está guardado as sete chaves na mão de alguém que está fazendo muito dinheiro. Primeiro, eu falo pra vocês de novo, se eu, Augusto, desenvolver um indicador perfeito, ninguém nunca vai saber da existência dele. Você não vai ter ele pra comprar, você não vai ter ele pra assinar, você não vai ter ele pra porcaria nenhuma. Ele vai ser todo meu. Gente, se vocês descobrissem, bota na consciência, um indicador que te desse 100% de acerto, você tornaria esse indicador público ou não? Pensa! Você contaria pro seu cunhado, pra sua mãe, pra sua sogra, pro seu amigo, pro seu vizinho, você publicaria no seu grupo de sardinha? Jamais! Você guardaria isso as sete chaves, tá? E eu vou mostrar um negócio pra vocês, que eu venho aqui, gente, cara, eu venho assim, me matando há muito tempo. E eu ainda não consegui. A melhor versão que eu tenho do meu indicador hoje aqui, ó, é esse aqui, ele ainda é extremamente falho. Cadê, ó? O meu indicador perfeito, ó, tá aqui, ó, até, new try, ó, tá? Ele, é, perdão, precisa tirar um, né? Deixa eu tirar um aqui, ó, deixa eu tirar o RSI. Vai, é, RSI, né? Deixa eu colocar aqui o meu, ó, My Scripts. Ele funciona muito bem. Ele tá funcionando, ou, só que o problema é o seguinte, ou ele funciona com 90% de acerto e dá prejuízo, né? Mesmo com 90% de acerto e dá prejuízo, ele não foi feito aqui pra operar numa hora, tá? É, quer ver, ó, deixa eu tirar aqui, deixa eu esconder os que estão aqui, tá? Esse aqui é um que eu estou fazendo, tá? Então, ó, ele deu, ó, deixa eu até esconder aqui do Rafael. Cadê aqui, ó? Cara, é um puta indicador, tá? Ele mandou vir em short aqui, ó, tá? E ele deu um alvo aqui embaixo. Ele pediu pra sair do long aqui, ó. Ele mandou um long aqui e tomou um stop de long. Ele mandou um short aqui e tomou um stop de short. Entendeu? Aqui, ó, esse long aqui, ó, também deu um alvo pequenininho, né? Mas saiu desse, você tá vendo que, é que na verdade, essa configuração não é a configuração top dele aqui, né? Que esse daqui ele foi usado pra, eu configurei ele pra operar num minuto. Quer ver? Aí ele vai melhorar um pouquinho os sinais aqui. É, mas não melhorou muito. Ah, não, ele tá pensando aqui. Esse daqui é um indicador pesadíssimo de levar. Então, ó, ele, ó, tá vendo que ele já tá melhor? Ele já tá melhor aqui. Porque eu tô otimizando ele pra operar num minuto, né? Na alta frequência, numa... Na alta frequência. Numa frequência mais alta aí, né? Então, gente, é assim. Não é fácil. É difícil pra caramba, cara. E quem descobrir isso não vai vender. Se o cara tá vendendo... Cara, sempre que eu falo de estratégias no bichar, que vocês nem falam... Olha o vídeo, veja as nuances, teste o indicador, perceba se isso é pra você. Porque, pô, eu praticamente estou desvendendo o indicador pra você, dizendo que você precisa de atenção pra usar. E o cara vem e fala que é a coisa mais linda do mundo, que é só abertar o botão, que até a sua avó cega opera, entendeu? Então, preste atenção nisso, toma muito cuidado, excelentes trades pra vocês. E divulguem, gente, pelo amor de Deus.